Seja bem-vindo ao canal. Se gostar, dê um joinha clicando aqui e ajude a crescer nosso canal. Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Acesse nosso site clicando aqui. Nele você encontrará as últimas postagens do resumo das próximas semanas. Aqui você baixa nosso aplicativo Grades do site para Android. Siga nosso site clicando aqui. Final feliz para o casal Maria, Bianca Bin e Celso, Rainer Cadete, na reta final da novela da 6 da Globo, Eta Mundo Bom. Isso porque, depois do casamento, Celso resolverá fazer uma nova surpresa para sua amada. É que o sobrinho de Anastasia, Eliane Giardini, resolverá registrar Aninha, a filha de Maria. Segundo informações da colunista Patrícia Corgut, tudo começará quando Celso, de ser para Maria, começará a ajeitar o batizado de Aninha. Surpresa, Maria diz que sempre teve vontade de batizar a filha, mas isso não era possível porque Aninha foi registrada como filha de pai desconhecido. É aí que Celso resolve revelar a surpresa. O moço diz que vai registrar Aninha e que assim ela poderá ser batizada. Emocionada, Maria diz que ele não poderia dar uma prova de amor maior a ela. Vale lembrar que Eta Mundo Bom termina no dia 26 deste mês e será substituída por Sol Nascente. Olá, obrigado por assistir nosso vídeo, Resumo e Novela. Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui. De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal. Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho